Fala galera do Backstage, como é que vocês são, tudo em ordem? Olha aí o povo, rapaz, povo de Goiânia, que terra boa essa aqui de vocês, hein? E aí, vou cumprimentar todo mundo agora, né? E aí, bom? Tudo bem, prazer, Rodrigo. Bom, e aí, guri? Bom? Bom? Fala, rapaz. E aí, bom? Nome de todo mundo, ninguém falou nome, qual é o seu nome? Rodrigo. Você? Victor. Você? Tiago. E você? Hélio. Agora eu vou cumprimentar de novo. Ah, é, aí sim. Prazer. Sou o Robson, bom? Prazer. E aí? Prazer. Prazer. E aí, bom? Bom? E aí? Beleza? Bom, rapaz, tem gente, hein? E aí, vocês gostaram do polo ou não? Ficou legal ou não? Demais. E aí? E aí, joia? Bom? Trouxe o legítimo Coral XRS. Ala, eu quero ver, hein? E aí, tudo bem? Rapaz, tem gente pra cumprimentar dessa goeira aqui, o povo é que... Trouxe até boca pra você aqui, ó. Ala! Nossa, eu não acredito. Rafael, vem cá, Rafael. Ajuda aqui. Tem coca pra nós? Ô, tem coca aqui, ué. Ala! Coca zero. Coca zero. Coca zero. Que maravilha. Desse jeito eu vou ter que mudar pra Goiânia, rapaz. Tô falando sério, eu trouxe duas aqui, mas não sabia que tinha tanta gente, não. Que maravilha e prazer. E aí? Bom? Prazer, tudo bem? Prazer. Se eu esquecer alguém, por favor, pode vir. Que prazer. E aí, como é que cês tão? Bem demais. Bão? Que massa, rapaz. Super Goiânia. E aí? Ele é youtuber de Goiânia, né? Ah, é? Qual que é o nome do canal? Comunicalos. Aí sim, hein? Eu sou o que é famoso. Eu te conheço, tem, tipo assim, acompanha há muitos anos, velho. Desde que carro? Desde o Mini Cooper, quando cê tirou ele foi. Só que aí, tipo assim, eu vi os vídeos da Montana, né? Você fazia as fotos. A montaninha do meu pai. O raso, a galera não sabe. Ô, pai! Ô, pai! Cê troca a Montana por alguma coisa ou não? Tem um antes de leilão. Até hoje. E aí, bom? Vou tomar a copa do raso. E aí, bom? Bom, cumprimentar todo mundo aqui, né? E aí, como é que cês tão? Rapaz, o povo aqui é da quentura mesmo. Eu acho que nem em São Paulo eu nunca vi reunir tanta gente igual aqui. E aí? Bom? Cumprimentar. Ó, e um polo do novo ali também, ó. E aí, bom? E aí? Bom. Bom? Ninguém falou o nome mais, mas... Distrito Federal, só lá. Aí sim, olá, tudo bem? Bom, quem mais? Cumprimentei cês tudo aqui? Sim, cumprimentei. Aí sim, e aí, bom? É, galera, tem que cumprimentar todo mundo, né? É o mínimo, né? Cês me assistem, pelo amor de Deus, né? E aí, bom? E aí, como é que cê tá? E aí, rapaz, tudo bem? Ah! Cê viu meus stories? Eu já ia te avisar, mas cê já viu a correria como é que é, né? Não, não, cê como é que é. E aí, bom? Bom? Tem razão queimar com o lado. Aí sim, hein? Bom. E aí, cês gostaram dos projetos aí, do Polo e do Abarth? Massa, né? Quem mais que tá faltando eu cumprimentar aí? Aí sim, hein? E aí, prazer, bom? E aí, bom? Você, ó, galera, foi esse aqui, ó, que deu talento, deu talento no Polo, porque os dois chegaram forrados de mosquito aqui, né? Então, esse foi o responsável. Cê tem Insta, porque cê faz isso aí, né? Tem. Clim.br. Aí, ó. Aí, galera, ó. Siga no Insta aí. Aí sim, ó. E esses dois aqui também que me receberam aqui, ó. Show de bola. Cês eu cumprimentei? Cumprimentei o povo ali atrás. Tem um Polinho ali pra você ver que ele inspirou no seu, viu? Do Felipe. Mentira, é do Muzo também? É igual o seu, pô. Ah, fala pra ele chegar aí, pra pôr o carro aqui, pra nós ver. Colocar aqui? Põe, pô. Fala pra pôr aí, ó. Tem vaga, tem vaga. Deixa eu cumprimentar o povo que tá aqui atrás. Tá mais envergonhado aqui no fundo. Imaculado. Aí sim, hein? Bom. Rapaz, os goianos são fervidos, hein, cara? Fala assim, pô. Bom. E aí? Show de bola. Tem um GTS do novo ali pra você colocar do lado. Mentira! Põe aí pra... Não, Polo pode vir. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Eu não vi um GTS do novo andando na rua ainda, cara. É preto. Puta legal, hein? Já, já tá chegando... Já, já tá chegando... O sorteado que vai levar o Polo pra casa, hein, galera? Olha, rapaz. Olha, os caras aí, tá... Nossa, estamos trancando a rua, meu. Hã? Alas. Gosto. Traz pra cá. Traz pra cá. Vamos ver tudo. Olha as meca aí, hein, galera. Rapaz. Ficou faltando eu cumprimentar alguém aqui ou não? Ah, foi mal, meu amigo, foi mal. Qual que é o seu nome? Adoel. O que você achou dos projetos? Muito bom. Bacana, né? Vocês, eu cumprimentei tudo, né? É bom. Então é isso aí, galera. Cheguei aqui, já cumprimentei o pessoal tudo. Tô esperando o ganhador do Polo chegar pra gente mostrar o carro pra ele, cara. O cara é lá de Balsas, interior do Maranhão. Acabou de ganhar nosso Polo, ele tá aqui. Tá? Tá aqui o carro. E aí, vocês gostaram? Ficou legal? Convido todos a conhecer o projeto por dentro, porque eu achei mais legal por dentro do que por fora. Dá uma olhada a todo mundo aí, ó. Fiquem à vontade. Ficou legal, né? Pode abrir a porta. O que que é isso? Vocês não abrem a porta? Abre a porta. Pode ver tudo aí. Abre a porta aí, ó. Todo mundo pode ver. Ficou legal, né? Mas e aí, me diga uma coisa. É mais bonito pessoalmente ou no vídeo? Pessoalmente. Pessoalmente é mais legal, né? Ah, mas olha lá o GTS 23. Puta merda, velho. Nossa senhora. Mandou o meu e a merda. Cara, essa frente... Ô, Rafael, cadê o Rafael? Olha essa frente aqui, Rafael. Que louca, cara. Olha aí os polinhos 23 chegando, galera. Que legal, hein? Puta, o povo aqui em Goiânia, o povo é animado, hein? Nossa senhora, eu vi, cara. Caralho, meu povo. Mandou sem a merda. Que coisa linda, velho. Caralho. Já pôs o volante. Nossa, que top. De quem que é o dono desse carro? Eu. É você? Tem que falar pros caras do VCDS... Não, não, não é. É regular a intensidade da iluminação aqui. Que ela tá no talo. Depois eu vou te mostrar o meu e lá. Um coding que tem que fazer é que ele fica na mesma tonalidade do painel. Ele fica fraquinho e de dia ele fica no mais forte. Mas cara, ficou legal. Ó, você pôs os botãozinhos aqui também? Só que tem que puxar o módulo. Tem que puxar... Não, é um fiozinho que você liga na ECU lá e fica top. É, pois é. Tem que trazer o capô pra você ver. Abre o capô. Vamos ver. Vê se você já viu já, desse filtro aí. Massa, hein? Nossa, que mentira é um suco, velho. Não deu tempo ainda de colocar as mãos. Ah, eu pus esse intake no meu GTS na época, cara. Ficou bem legal, hein? Ficou bem legal. Cara, bonito o GTS 23, hein? Show de bola, hein, galera? Olha, cara. Farol IK Lite. Bacana, hein? Depois vamos deixar ele parar do lado do nosso lá pra tirar umas fotos juntos. Vai ficar legal, hein? Com certeza. Puxa vida, que bacana, hein, galera? E aí, será que... Deixa eu pegar até meu celular aqui. Deixa eu ver se o cara vai... Já chegou aqui, hein? Vamos ver. Que eu não conheço a cara do cara. É isso aí. Cadê você? Ah, rapaz. É você então, cara? E aí, cara? Ansioso demais. E aí? Vai lá, vamos dar uma olhada. Vou te apresentar o projeto agora. Ao vivo aqui, ó. Polo R 2023. Claro, não é um GTS. Mas tá bom demais, cara. Ficou bem legal. E aí? Dá pra acreditar ou não? O que que achou? Calma. Rapaz, teve um carro que eu entreguei, que foi meu Mini Manual, um dos primeiros. O cara não sabia dirigir, velho. O cara saiu afogando o Mini. Você vai afogar ele ou não? O que que achou? Massa, hein? E você vai lá pro Maranhão com ele? Maranhão. Aí sim, hein, cara. Eu tenho um parceiro ali. Você veio... Alguém veio com você aí ou não? Um amigo meu. Quem que veio com você? Ah, você também é lá de Balsas? Lá de Balsas. E como que é lá, cara? Rapaz, é uma cidade top. O povo tem uma visão assim... Feia, né? Mas lá é organizadinha a cidade. Massa, hein, cara. E aí? O que que você achou do carro? Rapaz, eu já dei uma volta aqui em volta dele e gostei demais. Cara, legal, né? É isso aí, cara. É seu, hein? Vamos dar uma volta depois pra você ver o carro? Você tem habilitação de carro? Eu tenho. Massa, hein? Que massa, velho. Show de bola, hein? E aí? Já acredito... É ele, pai? Parabéns, hein? Obrigado. Sorte, hein, cara? Sorte, né, cara? Você imagina, cara? É pra poucos, né? Um numerozinho, né, cara? Que legal, né, velho? É isso aí, cara. O banca de coronapa, que foi o que a gente fez. O tapete do europeu. E vou te falar, velho. Tem gente que vai querer ficar com ele, viu? É isso aí. Já aproveita aí, viu? Que tem gente que vai querer ficar com ele. Bem bacana, galera. Então é isso aí, ó. Então é isso aí. Pessoalmente é diferente, né? Pessoalmente é diferente. Cara, todo mundo já fala isso aí. Ele mandou um monte de foto. Mas não tem como, cara. Pessoalmente ele é mais bonito. Todos eles. Fica à vontade. Aliás, você já vai voltar com ele, né? Eu tava mais ansioso que o Gabriel. O Gabriel tava falando. Eu tava esquecendo. Só entrega esse carro amanhã. O Rafael não dorme hoje, não. Puta, show de bola. Ele não tem escapamento, né? Oi? Ele tem escapamento? Não sei. Ele... Não, ele tem só downpipe. O escapamento é todo original mesmo. É só o... É só o downpipe mesmo. O escapamento é todo originalzinho. O que a gente fez foi a ponteirinha dupla aqui atrás. Original Vox também. Tudo bonitinho. Ledzinho na placa. Lanterna de LED, né? O som dele é violento. Porque tem um sub aí bem legal que o pessoal lá de Santa Catarina que fez pra nós. Ficou bem bacana. Então, você gostou? Gostei. Bacana, né? Diferente demais. Olha, eu sei como que é. Eu já ganhei um carro já. Eu sei como é. A gente não acredita. A gente fica bobo. Todo mundo que a gente entrega, o cara não esboçou reação. O cara não ficou alegre. Não soltou foguete. Mas é assim. Aí amanhã, na hora que você acordar e ver o carro na gás, você fala, caralho. Aí sim, cara. É sempre assim. É desse jeito. Tinha uma escrita tua que ganhou o S3. Sim. Ela disse que vinha pra cá também. É, eles estão aí. Não é inscrito. É inscrito. Eles estão pra lá, ó. Os dois ali, ó. É, eles ali. Achei que eles estavam com o carro ainda. Não, não. Eu peguei. O S3 tá comigo de volta, né? É, o azul. Então é bem bacana, cara. Show de bola, né? E aí, pai? O que achou? Massa, né? Massa. É a primeira vez que meu pai tá numa entrega. Nunca tinha ido, cara. É a primeira vez. Eu achei que vinha tanta gente. Eu tô pegando aqui. E ia dar tanta gente. Pior que eu também não. Eu também achei que não ia vinha tanta gente assim não. Eu nem sei quantas pessoas tem aqui. Eu tenho parente aqui, né? Nós trouxemos três carros cheios de gente. Estão ali. Meu Deus. Cadê? Ah, vamos cumprimentar. E aí, bom? Bom mesmo? Firmeza? E aí? Como é que tá? Tudo bem? Tem mais alguém da família aí? Ah, e aí? Isso foi engraçado. E aí, bom? Vocês vieram com que carro que eu não vi? Ela chegou no galzinho ali. Ah, eu nem tinha visto, velho. Vocês chegaram na surdina. Eu tava aqui só. Eu falei pra minha tia, né? Que ela tava por aqui, assim. Tia, eu tô indo aí nessa casa com um amigo meu e tal. Aí ela não... Ela nem sabia pra que que era. Uia! E aí? Ela nem sabia pra que que era. Quando eu cheguei, eu falei. Não, porque o Gabriel ganhou o carro na rifa. Ela ligou pros irmãos do meu tio. Eu falei, não, eu vou ter que ir lá pra ver de frente. Porque eu nunca vi ninguém ganha na pôr de um carro. Olha isso aí. É esse aí, Eiti. Vocês acharam do carro legal? Top. Bacana, né? Bacana demais. Show de bola, né? Gostou também? Gostei. Você entrou dentro dele pra ver lá? Não. Ou entra lá pra você ver? É lá aí. Eu não tô entendendo. O povo tá com medo de entrar no carro, né? Tem que ver. Olha aí. O que que você achou? Achei top banca confortável. Não, vai cortar a minha monetização. Não pode não, pai. Da hora que eu desligar a câmera, nós ponho o som pra tocar aqui pra eles verem. É isso aí, galera. Bom, tem bastante gente aqui. Eu tô doido pra conversar com todo mundo aqui. Nós vamos dar um rolê no carro. Quero mostrar o carro pra ele e tudo. Os detalhes, galera. Então, deixa eu desligar a câmera aqui um pouco. Depois eu volto com outro vídeo pra vocês. Que eu quero pegar a reação deles andando no carro. E a primeira reação deles. Beleza, galera? Então, é isso aí. Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Falou pra vocês. Falou, todo mundo aí, ó. É isso aí. É isso aí, galera. Falou pra vocês. E aí, ó. E aí, ó.